Música Como estão as paredes da sua casa? Estão vestidas? Pois é, eu acho que o quadro, ele veste a parede da casa, não é, Giovanni? E esse é o assunto hoje, direto aqui da Divino Design, que é a nossa inspiração de decoração, não é? Vamos falar então um pouquinho de quadros. Carme, o que nos chama a atenção, por exemplo, quando a gente vai comprar um livro, né? Que as pessoas, os autores, por melhor que seja a história, eles gastam tempo, né? Não é gastar, eles investem em tempo pensando na capa, né? Um produto que a gente vai no mercado. A capa, a embalagem nos chama muito a atenção. E os quadros têm essa função na casa, que é poder vestir e dar uma embalagem para a nossa decoração. Dar uma capa para o nosso livro. Olha só esses quadros que chegaram, né? Da coleção 2019, foi da Feira Internacional. Aqui a gente tem quadros mais... Uma linguagem muito contemporânea. Contemporânea, com azul. Eu amo azul, eu gosto muito para a decoração. Aí a gente olha e dá uma paz. Sim, sim. São quadros que não enjoam, são quadros que ficam branco, né, Carme? Eu acho que numa parede um pouquinho mais escura, ele fica muito bem, fica refinado. Vieram outros muito lindos, Carme. Vamos ver? Mas só quero pedir, ó, um close nesse aqui, porque eu sou apaixonada. É, esse é um Charlie Sharp, que ele é um quadro que um italiano pintou, vindíssimo, né? Eu acho que tu mostra muito da tua personalidade e tu aconchega a casa, né? Então, por exemplo, agora tá se usando muito, muito elementos da natureza. Bom, esse trio é maravilhoso, hein, Giovanni? Sim, lindo. Eu gosto muito de peças que tu pode colocar e trabalhar à distância, porque isso te ajuda, inclusive, na disposição. Sem falar, né, Carme, que transmite uma paz, uma tranquilidade. Muito, muito. A gente se remete. É, é verdade. O verde nos traz esse aconchilho. Com certeza. E agora a gente vai mostrar... Ai, eu sou apaixonada por aquilo ali, Giovanni! Então, é isso que a gente vai mostrar. Esse e depois eu vou mostrar a coleção da Transcendência. A gente viaja quando vê isso aqui, né? Então, eu acho que o quadro, ele também tem essa missão de nos trazer uma mensagem subliminar, né, Carme? Assim, que tu olha e cada um vai poder pensar. Por exemplo, eu acho que esse quadro me remete à paz, a passarinhos, assim... A leveza, né? É um quadro atemporal que tu pode usar em todos os lugares, né? É, eu já vejo ele até, assim, como uma libertação, sabe? É lindo, né? Parece que a pessoa tá se libertando. Então, dá pra gente usar numa sala, dá pra usar num... Maravilhoso. Em todos os lugares. Existe uma cliente, comprou e botou num lavabo e ficou lindíssimo, assim, né? Muito lindo. Então, eu acho que essa é uma peça multi-usa. Vamos olhar os outros? Nós estamos agora aqui no primeiro andar, encontramos o Wagner, que também vai nos auxiliar a falar desses quadros maravilhosos. Esses aqui seguem aquela mesma linha, não é? Sim. Carme, eu acho que é legal a gente começar a entender que tudo que a gente coloca dentro de casa pode ter um significado especial. Com certeza. O Edmina trabalha muito em cima disso. Não tem uma decoração... Esse é o dom de morte da Edmina. Não tem só uma decoração, porque é bonita, assim, né? Mas tem uma história que aquilo possa nos remetir a algo bacana. Por exemplo, esse quadro é o equilíbrio. O equilíbrio do casal. Então, assim, o quanto isso pode nos ajudar a pensar uma história diferente. O equilíbrio individual. Eu queria ser essa pessoa aqui que tá voando. Lindo, fala desse, Wagner. Não sei nem pra outra. Esse simuliza a liberdade, né? Olha essas caiolas abertas. O que deseja? O que deseja? O que deseja? O que deseja? Aqui a gente faz até uma terapia. Aqui, Carme, a questão do equilíbrio do casal, do abraço, do afeto. Que coisa mais linda. Aquele é o tempo, né? O quanto a gente limita a fronteira. E o quanto o tempo vai passando e o tempo pode ser leve. Acho que a mensagem do quadro é essa. Que o tempo não pode ser pesado. O tempo tem que ser leve. E esse aqui é um dos meus favoritos. Não é, Wagner? É que todo ser humano, ele pode ter uma sombra de anjo, né? Depende da forma como a gente atua. Que lindo isso. É, então pega o fio. Eu acho que todo ser humano que gosta de animal e que respeita o bichinho, ele já é um pouco anjo, né? E tá ali, ó, um ser humano junto com um pássaro. Isso, eu preciso dizer pra vocês porque que a gente é tão apaixonado por essa loja, por esses meninos aqui. Porque tudo aqui tem um significado especial. A Divino não vende só decoração. A Divino vende coisas que trazem mensagens, alma. Olha o que é isso aqui. Lindo, né? Lindo, né? Então, se você ainda não conhece a Divino, tem que vir aqui na Anitta Garibaldi, número 699. Porque aqui, além disso, a gente sai assim, ó, muito cheio de uma energia muito boa. E as pessoas buscam muito isso. Sim, sim. Vocês têm que cuidar pra não ficarem sugados. Porque as pessoas vêm buscar isso aqui. Tem estacionamento? Não, vai ter essa loja blindada. É, dá, né? Né? Semana que vem a gente vem direto aqui da Divino. Obrigada, Brice.